Alguns dos nossos, retrocedem a mente Mentes way, que lão de viagem, blogger maker, retrocesso we on Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei Que vocês falam só, só, nem esperar Que vocês falam só, só, nem esperar Muito bem, não tô crazy, eu já sei Make up Eu já sei, e sei, que nunca foi em vão Os caminhos que eu tracei, os laços que abracei Caminhos errados que eu passei, voltei atrás Marquei novamente os passos, segui em frente Percebes, hoje se tu me vê nas telhas, sei lá o que Não foi de mãos atadas, tive que soar um pouco Perdi amigos próximos, mas não me alimento Destes eu tenho nas costas, os que acreditam Este MC, verdades ditas e jogadas no ar Amizades ricas e mantidas na alma, irmão Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei Que vocês falam só, só, nem esperar Que vocês falam só, só, nem esperar Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei Eu já chilei, eu já levei, eu já brinquei, eu já roubei Me levo a ser o que estou a fazer, não me incomodo se não estão a ver Doe a mesma que é doer, faço com muito prazer Eu vou, onde vou, o destino é pegar o voo Na caminhada se matam pro game, brata feira, era feio Na hora eu conheci ninguém, tudo pra ir além Se esquecem de onde ele vem Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei Que vocês falam só, só, nem esperar Que vocês falam só, só, nem esperar Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei Eu tô bem, não tô crazy Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei Eu tô bem, não tô crazy, eu já sei